É verdade que só de olhar já dá vontade de brincar, não é? Imagina onde eu estou. Na nova loja, a Ótica Diniz. E aqui sim, tem um espaço exclusivo para a sua criança brincar e cuidar dos olhos, não é, Marcela? É isso mesmo, Cris. Nós temos um espaço exclusivamente para toda a criançada vir escolher os seus óculos e ainda mais brincar. Com as marcas da Lilita, Tigo, Juni, Speedo, Atitude. Ou seja, ele brinca e também cuida da visão. Então, lembrando que a preocupação da Ótica Diniz é também com a tecnologia, não é? Exatamente, Cris. Nós temos um aparelho chamado iTerminal das AIS que tem a possibilidade de confeccionar seus óculos com mais precisão. E agora, sem precisar de lentes de contato? Ah, nós temos todas as grandes aqui. A pronta entrega. Está esperando o quê? Não conhece a nova loja? Então, anote aí o telefone e endereço daqui da Ótica Diniz. Muito bem. Avenida Doutor Nelson Dávila, 125 Centro, telefone 3911 5547. Anotou? Então, corre pra cá, Óticas Diniz.